Oi, é a mesma coisa que é 10 dias normais, aqui de paraqueles estão os crevas, ela curta em ver da sua vida. Tô iniciando aqui mais um vídeo no canal. Vocês viram aí que eu já coloquei que a última compra do mês teria acontecido, mas não foi a última. Mas essa vai ser, gente. Não é possível que essa não seja a última compra do mês antes de Maia nascer. Enfim, espero muito que vocês gostem do conteúdo desse vídeo. Já deixa muito like, porque me incentiva a estar aqui trazendo conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal, se caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito. E também me segue lá no Instagram, que tá aí na tela. Por lá vocês conseguem ficar sabendo de tudo em primeira mão sobre o nascimento dessa bebê. Eu mostro tudo por lá, então é mais fácil de vocês ficarem sabendo quando ela nascer, tá bom? Então vou deixar aí o Instagram pra vocês seguirem. Nessa reta final tá sendo muito, muito, muito cansativo pra mim. Essas últimas semanas trouxe muita disposição, então eu não tô, não tô mais indo fazer a compra do mês. O Maico foi sozinho, eu fiquei lá na minha mãe, enquanto ele fez. E a gente voltou pra casa e eu vou mostrar pra vocês tudo que ele trouxe, organizando. Enfim, espero muito que vocês gostem. Ah, e vale lembrar aqui uma coisa. Quem me acompanha aqui há mais tempo, já sabe como funcionam as compras do mês aqui em casa. Geralmente, a gente comprava só lanche e tal, porque a gente pedia marmita pra almoçar. A gente não comprava nada de almoço, de verdura e tal. Só que agora a gente colocou uma pessoa pra ajudar com a limpeza da casa e ela também faz os almoços pra gente. Então a gente passou a comprar também coisas pra preparar almoço e tal. Enfim, vocês vão ver tudo. E é isso, vamos deixar de enrolação e bora logo acompanhar esse vídeo. Vamos lá, gente. Vou começar mostrando aqui a mesa. Tem essas outras sacolas aqui. Ah, não. Essa daqui acho que já tá vazia. E tem umas coisas aqui, mas eu vou começar mostrando por aqui. Lembrando que o Maico que foi comprar, né, tudo. Ele trouxe algumas coisas aleatórias, já vou adiantar pra vocês. Mas bora lá. Três caixas de leite, pão de forma e orgulho, desses assim no pote e desses assim também. Trouxe Doritos, dois cafés, margarina, um creme de leite, eu acredito que tem aqui em casa ainda. Um bis, trouxe Nescau e Todd. Não entendo, né, mas trouxe. Dizendo a ele que é porque uma hora dá vontade de Nescau, uma hora dá vontade de Todd. Trouxe esse aqui também, sucrilho de Nescau. Trouxe waifo dessas pra ele. Trouxe aqui Toddinho. Trouxe esses suquinhos aqui. Três de uva e três de laranja. Não era pra ter trago, porque isso aqui tá me dando muita, muita azia. Era melhor ter trago tudo Toddinho, que não dá azia. Trouxe energético pra ele. De coco com açaí. De açaí. E o tradicional. Linguiça calabresa. Milho. Feijão. Arroz. Eu não sei se eu já expliquei pra vocês, mas antes a gente não comprava tipo feijão, arroz. Assim, comida. Porque a gente não cozinhava. Aí agora, a pessoa que a gente colocou pra limpar a casa, ela também cozinha. Então, a gente tá comprando agora. Mas tipo, isso aqui dá um mês tranquilamente. Quase não come. É, ovos. Aí pegou mais um desse aqui. Detalhe, a gente fez algumas compras no mercado tem pouco tempo. E tem bastante macarrão. E ele trouxe mais. Biscoito, maisena. Dois pacotes. Biscoito, é, creme crack. Essa daqui é a tradicional. Trouxe dois aqui. A melhor é a de pão assado, mas provavelmente não tinha. Por isso que ele trouxe esse. E aqui são três pacotes de açúcar. E aqui em cima é isso. Vamos agora aqui pra essa parte. Ele trouxe os petiscos das gatas. Elas amam. Isso aqui. É, trouxe dois. Detergente. Trouxe desinfetante. Trouxe. Só foi um sabonete em barra? Um sabonete em barra. E isso aqui, que é o sabonete líquido. Que ele comprou achando que era hidratante. Mas é sabonete. Enfim, né. Trouxe esponja de aço. Sabão pra roupa. Trouxe um monte de trem aqui pro carro. Que eu não sei o que é. Mas isso aqui. Daí, trouxe pilha. Minha gente, a gente usa pilha aqui. Meu Deus do céu. Investimento que a gente faz em pilha, né, Lua? Trouxe esponja. Dois desodorantes. Aqui, água sanitária. Álcool. Esse aqui, ele tem o cheirinho de lavanda. Trouxe esses negocinhos aqui. Que a gente usa bastante. Pra tirar pelo das roupas, né. Quem tem gato, tem que ter isso aqui em casa. Daí, ele trouxe também essas franelinhas aqui. A gente compra dessas pra tá limpando as coisas de Maelle. Que já fica separado. Trouxe esse outro sabão aqui. Pra lavar banheiro. Golapes. Escrevei que a gente tava sem. Daí, aqui embaixo tem papel toalha. Pra limpar os espelhos, os vidros. E papel higiênico. Aqui é água mineral. Tem dois fardos de água mineral. E aqui tem um gatinho que custou dois reais. Tava à venda no mercado. Eu vou colocar essas coisas aqui de hortifruti. Pra mostrar pra vocês. Mas aqui é fruta e verdura. Gente, ficou tudo aqui uns em cima dos outros. Mas aí eu vou tirando, mostrando pra vocês. É, pegou. Aqui tá escrito mexerica. Mas a gente chama de tangerina. Pegou banana. Trouxe essas aqui mais maduras. E trouxe outras dessas aqui verdes. Pra durar mais, né. Coentro pra temperar. Maracujá pra fazer suco. Tomate pra fazer salada. Salada. Aqui é laranja. Pra fazer suco. E também chupar. Comer maçãzitia. E batatinhas. E foi isso, gente. De hortifruti. E... Ah, ele pegou refri também pra ele. E acho que a única coisa que eu não mostrei aqui. Foi as carnes. Que já estão ali no congelador. Mas a carne, ele pegou tipo de... No açougue mesmo. Sabe que você pega a quantidade certinha? Porque é melhor do que comprar tipo carne... Ni... Ni atacado. E é isso. Inclusive, eu já vou pegar uma... Tangerina aqui. Pra comer. Porque eu tava com vontade. De comer uma frutinha desde ontem. Agora eu vou... Posicionar a câmera. Pra gente organizar tudo aqui. Oh, meu Deus. E tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I've a taste Just all the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Gente, estamos fazendo a jantinha aqui Um hambúrguer caseiro Tem milho Eu vou botar aqui vocês no tripé Fale Fale Que eu quis trazer dois iguais Fale seu erro Fale o que você achou que era o Todd Fale Eu não errei, vai lá ver o que foi que eu errei Minha gente, ó Michael comprou Peraí, deixa eu botar ali pra vocês verem Nescau E Todd Aí eu falei pra vocês, né Que não tinha necessidade Ou Nescau ou Todd Os dois tem a mesma função Aí, agora Ele disse que é diferente o do outro Só que na hora que ele abriu o Todd Ele viu que tinha se confundido Ele pensou que Todd era ovo maldito E agora E agora Vai tomar o pote de Todd todinho Só pra contrariar Kaila vai tomar Nescau E eu também E não, você vai tomar Todd Tudo igual Gente, estamos maratonando essa série Desde ontem Saiu a segunda temporada Bom dia, Verônica Top, assistam E já estamos jantando aqui A gente fez um hambúrguer pra cada E daqui a pouco a gente vai comer outra coisa Né, mamãezinha? Doida por um pedacinho de hambúrguer Eu fiz Nescau e o Michael fez Todd E é isso E foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like Se inscreve no canal Fica de olhos nos próximos vídeos do canal Nos vlogs, nas rotinas Porque a qualquer momento Uma L pode nascer E eu vou estar mostrando tudo pra vocês Então se não se inscreveu ainda no canal Se inscreve Ah, e não esquece de clicar no primeiro link da descrição Pra saber mais sobre o meu trabalho Tá certo? Todas as informações Sobre como trabalhar em casa E como receber Essas notificações de dinheiro Na tela do seu celular Tá aí no primeiro link da descrição Tá bom? Então é só clicar Um beijo Eu vejo você no próximo vídeo Tchau Tchau